Música Eu não tô me reconhecendo, tô em casa perdiado Até o que aço teve minha falta, eu já lhe tô preocupado E agora eu só pensei em você, não sei se você já vai enganado Eu tô faltando sério, eu não quero ninguém, mas sou você, eu não quero Não me de coxinha, nem fiz a infesta, não se livre Mas quem me dera, não tá faltando junto, não tá que já era Não se livre, mas quem me dera Eu tô me reconhecendo, se você vier do coração inteira Eu tô com pressa, amor, se você vier do coração inteira Galera da equipe cabulosa, galera de São Bernardo, Cã Abre a palha e solta o som, rapá Aumenta o sonho do orelhão, pá Eu não tô me reconhecendo, tô em casa perdiado Até o que aço teve minha falta, eu já lhe tô preocupado E agora eu só pensei em você, não sei se você já vai enganado Eu tô faltando sério, eu não quero ninguém, mas sou você, eu não quero Dormi de coxinha, nem fiz a infesta, não se livre, mas quem me dera Não tá faltando junto, não tá que já era Não se livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier do coração inteira Eu tô com pressa, amor, se você vier do coração inteira Eu tô com pressa, amor, se você vier do coração inteira Eu tô com pressa, amor, se você vier do coração inteira Eu tô com pressa, amor, se você vier do coração inteira Legenda Adriana Zanotto